Cabo Verde e Romênia assinaram esta tarde memorando de entendimento nas áreas de educação, segurança sanitária e proteção civil, num ato que relança a cooperação entre os dois países. O presidente da Romênia, Klaus Rjohannes, que iniciou hoje uma visita de dois dias a Cabo Verde, foi recebido pelo presidente da República, pelo primeiro-ministro e pelo presidente da Assembleia Nacional. Esta tarde visitou o sítio histórico da Cidade Velha e a assinatura dos memorandos aconteceu no final da tarde, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional. Três memorandos de entendimento com os olhos postos no relançamento da cooperação entre a Romênia e Cabo Verde. Uma cooperação que no passado conheceu alguma pujança no domínio da educação e que com esta visita do presidente Klaus Rjohannes poderá conhecer nova dinâmica. Aliás, o presidente romeno, que se reuniu com o primeiro-ministro logo depois do presidente da República, voltou a fazer referência à nova estratégia da Romênia para a África e afirmou que esta digressão vai colocar Romênia no radar africano. Os memorandos de entendimento foram assinados no Palácio das Comunidades e são documentos que privilegiam três grandes domínios na cooperação entre a Romênia e Cabo Verde. O diretor da Política Externa de Cabo Verde e o embaixador da Romênia em Cabo Verde, com residência em Dakar, rubricaram os documentos. Acabamos de colocar uma grande pedra de fundação nas nossas relações diplomáticas e estou contente de o termos feito no âmbito da visita de Estado do presidente da Romênia, o senhor Klaus Rjohannes, aqui na praia. Agradeço o vosso caloroso acolhimento e aos colegas do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o sucesso desta visita e vos digo que aqui na cidade da praia eu me sinto como se fosse em casa. O diretor nacional da política externa de Cabo Verde afirma que haverá um antes e um depois da assinatura destes três memorandos. Carlos Semedo fez referência à educação que poderá estender-se à cooperação interuniversitária. Com a Romênia tivemos uma boa cooperação antes e hoje acho que estamos a assistir, temos um antes e agora queremos um depois. Portanto, eu acho que uma assinatura destes três memorandos pode marcar o depois da cooperação com a Romênia, porque no domínio da educação sabemos que tivemos já no passado uma cooperação muito profínqua, com formação de vários quadros na Romênia. E hoje em dia, com a assinatura destes protocolos, destes memorandos, há hipóteses de termos uma cooperação interuniversitária com a Romênia, em que há mobilidade de professores e eu penso que é uma área que podemos também apostar na Romênia, tendo em conta a importância da formação do capital humano para o desenvolvimento sustentável do país. Esta tarde, o presidente da Romênia, acompanhado do ministro dos Negócios Estrangeiros, deslocou-se à Ribeira Grande de Santiago para conhecer o berço da história de Cabo Verde. Depois da Fortaleza Real de São Filipe, o presidente Iohannes visitou a Igreja de Rosário. Mas antes, o presidente romeno foi recebido também, em visita de cortesia, pelo presidente da Assembleia Nacional Austilino Correia.